bom olá meus amigos do youtube fala comigo é hoje eu quero fazer um videozinho aqui mostrando as lanterna que eu troquei do corsa mas onde você quer chegar com isso seu charlatão safado esses vídeos não sai disso né por isso que não vai bom o seguinte essa que é a lanterna do corsa original do corsa wind do corsa wind 94 sei lá até que ano que vai não sei como é 94 bom então o que aqui é a lanterna aqui em cima é lanterna aqui embaixo também é lanterna aqui é luz de freio aqui é seta e aqui é a luz de ré entenderam então aqui é lanterna lanterna as duas acesas aqui 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 é seta aqui é a luz de ré e o freio fica e aí eu passarei meu gritando aqui ao frente fica por aqui aí vou mostrar a diferença que incrível bom então vamos lá deixa eu explicar aqui como é que funciona que o sistema é quando você compra ela quando você compra ela essa parte de cima aqui ó ela é lanterna né aqui é seta desse lado aqui essa aqui é lanterna bolha tá e embaixo aqui apagado original de fábrica apagado isso aqui ó tá bom então o que é que eu fiz eu puxei daqui uma lâmpada com soquete muito bem bem original mais original do que a chevrolet para acender aqui então ela ficou assim ó tá dia né não vai dar para ver legal mas é assim que funciona eu vou ligar aqui o pisca-alerta só para vocês verem como funciona o sistema aqui ó então tá vendo aqui é seta aqui é a luz de ré e o freio agora aqui como aqui em cima a lâmpada de dois polos ele acende junto eu não vou fazer sozinho porque eu tô sozinho aqui não dá para mim não dá para fazer então a hora que você pisa no freio aqui ele acende junto aqui é seta aqui é luz de ré e aqui não existe essa parte aqui fica tudo apagado aí que que eu fiz eu puxei daqui para cá para ficar bacana para completar a lanterna né é engraçado que não tem original ela não é acesa isso aqui eu não sei nos corças mais novos né se é acesa ou não mas nesse aqui não é ela fica apagada mas ela tem o furo de colocar a lâmpada tudo só que eu sou quente não ele vem até aqui ó e não tem como e aqui eu tô fazendo aqui já fiz a parte de baixo caramelo aqui esse detalhe caramelo aqui tem que forrar esse furo de porta esse outro furo de porta aqui também vou ter que forrar ele e tá ficando assim tá bom e aí agora essa parte para minas garimpar aqui é tem que mandar polir ele né que ainda ficou assim a casca de laranja minha casca de laranja mas tem que mandar polir agora para acabar de fazer o serviço aí para acabar de fazer o serviço beleza copia a uma placa dele aí já clona não sei esses caras tudo bem atrapalhado bom voltei agora com o outro celular né com o meu 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 deu um belazinho então tá aqui eu tava explicando aqui ó da 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 parte de freio né a noite é mais legal para ver então aqui fica aceso aqui embaixo fica apagado né isso aqui não existe já expliquei isso aí de dia aí assim a noite é como é que ele fica bacana e aí que que eu vou fazer agora eu vou pegar e eu vou desligar a lanterna e vou ligar o pisca-alerto deles para vocês verem como funciona ó ó aqui tá o pisca-alerto dele funcionando ó né então voltando aqui é a luz de ré não vou acender porque dá trabalho para acender ela dá trabalho não tem que entrar lá ligar o carro tal então aqui fica apagado aqui fica apagado aqui a lanterna aqui a luz de ré aqui e quando ele vem original fica aceso aqui é só né só isso aqui aceso a a seta normal aqui a lanterna a luz de ré aqui e aqui fica apagado beleza 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 então mais é só isso né por enquanto aqui é a parte dianteira que ainda não fiz nada nele e tá sujo mais do que pau de galinheiro pelo amor de Deus mas eu vou lavar ele então tá aí ó para quem tem corsa e e tem esses problemas aí ó fácil resolver né tá aí o perigosinho só felicidade agora aqui em cima tá aquela faixinha que eu fiz eu vou ter que mandar pulir ele que ainda não tá pulido sobre aquelas tampas ali eu já falei no outro vídeo né e dentro dessa paisagem do de um sonho realizado aí né assim bacana né um corcinha tão caro tão bom poxa vida é é muito obrigado a todos os inscritos e não se esqueça aqui onde eu moro ó não dá para ver muita coisa não né é onde eu me escondo fala comigo